Olá! Começa às 6 da tarde do sábado e vai até às 6 da tarde do domingo a 10ª edição da Virada Cultural. Como sempre, as atrações mais disputadas são os shows, em especial os do Teatro Municipal. Este ano, quem se apresenta por lá é a cantora Elza Soares, que interpreta na íntegra o álbum A Bossa Negra. E também tem o Ednardo, que revisita o disco O Romance do Pavão Misterioso. Guilherme Arantes é sempre um dos shows mais disputados também da Virada. E este ano, ele se apresenta no palco Líbero Badaró, onde também cantam Tulipa Ruiz e Silva. Para os mais alternativos, a melhor opção é o palco São João, com a cantora Lídia Lante e a banda Circuit History. Mas não tem só show na Virada, não. Mais uma vez, a gastronomia vira o centro das atenções no Minhocão, com os chefes na rua. E também tem a feirinha O Mercado, lá na rua José Paulino, no Bom Retiro. Depois de passar por Rio e Brasília, chega a São Paulo a exposição Obsessão Infinita, da japonesa Yayoi Kusama. Ela é de fato obcecada por bolinhas e padronagens, e é bem isso que dá pra ver nas instalações da exposição, que são bem legais. Em São Paulo, mostra que ainda duas esculturas a mais. A inauguração é na próxima quinta, no Instituto Tomiotaki. E na quarta, quem vem à cidade é o Fellap Boy. A banda americana tinha dado um tempo, mas voltou no ano passado com um novo disco, Save Rock'n'Roll. É esse trabalho que eles mostram no show no Citibank Hall, além de alguns sucessos mais antigos, como a música Dance Dance. Agora que você já sabe as dicas para a semana, é só sair de casa e se divertir.